Olá, moça, tudo bem? Meu nome é Márcia Moraes e eu sou o canal que traz a vovó Maria Conga. Hoje nós vamos dar continuidade ao bloco de perguntas que vocês trazem através de um link em meu site www.márcianoraes.com. Eu vou falar uma coisa para vocês francamente, é o tipo de trabalho que eu não gosto muito, até porque vocês colocarem uma pergunta e a entidade, o Gui Espiritual vir responder, não vai adiantar nada. É como se de repente eu chegasse para vocês e falassem olha, você vira a sua esquerda, tem um caminho, só que nesse caminho você tem que ultrapassar um obstáculo. Nada adianta se você não tem consciência do obstáculo, não tem consciência de por que você tem que virar a esquerda. Mas, como eu disse anteriormente, eu sou um canal, então eu estou aqui para dar continuidade a esse trabalho. Eu vou estar fazendo as perguntas, eu gravo todas as perguntas, depois eu incorporo e a pessoa que está do lado aqui, a Issa, ela vai trazendo as gravações para a vovó e nós vamos gravando os áudios da vovó Maria Conga. Quando eu comecei na minha trajetória, na busca realmente de uma verdade espiritual, além de eu ter passado por várias religiões, por vários caminhos espirituais, a primeira coisa que eu me deparei, justamente, é que nenhum caminho espiritual conseguia definir realmente todos os processos que eu passava. Isso é fato. Nem dentro da Umbanda, quando eu comecei a desenvolver, que eu tinha os meus maiores questionamentos. bem, a princípio, o que eu aprendi? O que eu aprendi com as entidades com qual eu trabalho? Nós temos a consciência do que é necessário para obter um equilíbrio, mas por conta de uma frequência que vivemos do passado, não conseguimos adquirir a vibração necessária para entender e equilibrar hoje. Essa frequência do passado que vivemos pode estar atraindo não só dores, tristezas e energias também negativas. Todo um drama de controle que temos no passado. Então, a vovó Maria Conga chega para vocês e fala por A mais B o que está acontecendo ou chega mais próximo desse A mais B. Tá, não vai adiantar. Se você está ligado a essa frequência do passado, não vai adiantar nada. Concordam comigo? Uma situação que eu gostaria que vocês entendessem. Nós temos uma oportunidade única com as entidades da D.C. Grégora de estar sabendo muito, muito mais coisas. Eu percebo que cada vez que eu incorporo a vovó dentro dos atendimentos, quando ela faz atendimento por Skype, tem determinadas pessoas que eu consigo aprender muito, porque a vovó desenvolve um trabalho totalmente diferente. Esse trabalho raiz do tempo, ela vai buscar realmente o processo da pessoa lá do passado e começa a trazer todo um campo de evolução dentro do que a pessoa está vivendo, que eu nem imaginava que existia, que uma entidade da Umbanda, uma Preta Bela, pudesse fazer isso. Então, eu gostaria que vocês usassem realmente essa oportunidade que está dando para trazer perguntas, digamos assim, mais construtivas, que todos possam também estar despertando. Eu sei que a vovó, ela vai caminhando através do que vocês perguntam. Então, quanto mais ampliada for a pergunta, muito mais nós todos podemos estar aproveitando essa oportunidade. Então, eu gostaria, né? Me desculpem esse meu desabafo, mas eu sei que eu percebo que quando a pessoa traz uma pergunta que pode estar ajudando muitas pessoas, o quanto é importante isso. E, em contrapartida, quando uma pessoa só fica limitada naquele, ah, eu tenho que caminhar para onde? Para a direita, para a esquerda? Ah, o que eu vou encontrar? Limita totalmente a entidade. Bem, é isso. Então, vamos às perguntas. Paulo Roberto, salve vovó, sua bênção. Bem, vovó, sinto uma grande energia ao meu lado, que quando firmo o meu pensamento, essa energia sobe pelas minhas pernas, até a cabeça e por todo o corpo. Trabalho espiritualmente há muitos anos, mas tenho a sensação de que está faltando algo, um ajuste dentro da minha mediunidade. Muito obrigado, Paulo Roberto. Tchau, menino. Você tá bom? Paulo Roberto. Nome bonito. A vó, olha só as coisas de dois nomes. Oi, meu filho. A sensação espirituais, o que você sente no corpo, os arrepios, essas vibrações, tem a ver muito com a particularidade que vocês recebem, a junção do que é invisível, do que está no espiritual e no corpo físico. É como se vocês fossem pegar duas energias diferentes e dá aquele atrito. Você está entendendo? Esse atrito tem a ver com o fato de você estar muito perceptivo às energias negativas. Você está muito perceptivo às energias negativas, entendeu? Então, a sua entidade, as suas forças espirituais querem limpar isso, como se você tivesse mesmo um copo cheio de lama. Então, vem aquela água limpa, que quer limpar o copo cheio de lama, dá aquele atrito. Você está entendendo? É o atrito. Então, é isso que acontece. Não é nada anormar, né? São duas forças espirituais sendo acopladas. Só que para acoplar, tem que limpar essa parte mesmo do físico, né? Porque está muito... Ou seja, é como se fosse uma vassoura varrendo a sujeira do mundo. Então, tem que limpar o ser, né? Tem que limpar o copo para receber água boa. Então, dá esse atrito. Entendeu, meu filho? Vovó, quando minha vida profissional voltará a fluir normalmente? O que eu estou fazendo de errado? Pois procuro fazer tudo, porém nada acontece. Beijos, Rita de Cássia. Menina Rita, né? Menina Rita. Deixa a vó ver, deixa a vó ver o que está acontecendo com a menina Rita. Bom, nada acontece porque a sua cabeça não está firmada no profissional, isso é certo. Você está se sentindo sozinha, você está querendo amparar o seu coração no amor. Então, como é que você quer que o universo receba, preste atenção, receba o seu desejo de concretizar as coisas na Terra. Você não está desejando isso, você está muito carente. Então, o universo também recebe a frequência, a verdadeira frequência que você está emanando. A verdadeira vibração, que é a vibração da carência e a vibração do complemento do amor. Tá bom, minha filha? Vânia. Vânia Chaves. Olá, vovózinha Conga. É bom demais essa oportunidade de estar juntinho da senhora e recebendo todo esse carinho. Suas histórias têm me feito muito bem, muito bem realmente, eu gostaria de agradecer. Sou grata, de perguntar, de saber o porquê do meu afastamento de tudo e de todos os movimentos. E eu gostaria de perguntar, por que que eu me afasto de tudo? Por que que as pessoas se afastam de mim? Vânia Chaves, né? Bom, deixa eu fazer primeiro ver o que está acontecendo com você. É, olha, minha filha, não é na verdade, não é que as pessoas se afastam de você. Ou sei que quer muito das pessoas. Ou sei que se dá muito para as pessoas. E, sabe aquela coisa, a vó fazia uns doces bons lá na Nasteazá? Quando a vó colocava açúcar demais, quase ninguém comia. Porque tem a medida certa para tudo. Enquanto você não tem a medida certa para as coisas ao seu redor, o mundo, o universo, não vai reconhecer você. E você tem que se preocupar muito, minha filha, com os processos que você tinha com a sua mãe. Esses processos que você tinha com a sua mãe, você não vai encontrar. Hoje, resposta para curar isso, não. Então, para. Entende lá para trás como era você e sua mãe. E comece a entender que, graças a tudo que você viveu no passado, hoje você pode ter a oportunidade de escrever uma nova história. É, minha filha. Olha lá para trás e pare de colocar muito doce, muito açúcar na sua vida. Tchau. 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 Edson Santos Salve vó, quero deixar registrado minha gratidão para com a senhora e com a Márcia e toda a Grégora Criatina Luz Vó, as coisas não estão caminhando para mim, está tudo travado Não estou conseguindo vender imóveis e a falta de dinheiro já afeta minha família Vó, o que a senhora vê em meu futuro profissional? Eu vou conseguir vender ainda esse mês? Bom, meu filho, esse mês já passou, né? Já passou esse mês, né? Mas faz as coisas que a avó pede direitinho para você fazer Que você vai trazer algo diferente para você Você não pode ficar pensando Aliás, vocês mesmo que trabalham com essas coisas de venda Vocês não podem ficar pensando no processo Ou na falta de Ou não Ou não Ou não movimento Vocês têm que pensar Que o mais importante é o que vai fazer agora Por quê? Vocês não vão ter farta de comida Vocês não vão ter farta de teto Isso a avó dá certeza para vocês, está entendendo? Vai ter farta de comida, não vai ter farta de teto As dívidas As dívidas que vocês fazem de papel Bom, vocês têm que pagar Porque afinal de contas Se vocês tiveram Como vocês falam? Se vocês tiveram Como vocês falam? Não, peraí Desde que eu vou lembrar Vocês tiveram poder e vontade, né? Vocês fazem Então é sinal que vocês estavam bons para isso, né? Então Se vocês estão bons para fazer Vocês têm que ter bons para pagar Mas não tem moeda Então Não Não bota a coisa na cabeça Quem trabalha com venda Tem que ir até o final Não conseguiu hoje Vai amanhã Vai amanhã Vai amanhã Vai amanhã Não fica botando Tem que ser agora Tem que ser agora Por causa do dinheiro Porque o que prende a ser muito É essa coisa de dinheiro Ah, porque o dinheiro Porque eu tenho que fazer o comprador Porque eu tenho que ter responsabilidade Meu filho Esquece isso Não vai adiantar Você fica sem energia E você não consegue entrar na vibração Do povo que pode te ajudar Deu para entender? Silvana Freitas Já tentei frequentar a Umbanda Mas aonde moro Não tem uma que eu possa frequentar Eu peço Que você Vovó Maria Conga E seus anjos e guias Possam me ajudar Porque não sei Quem são os meus orixás Ai, minha filha Eu já falei para vocês Que a avó Não vai ficar falando Quem são os orixás De vocês Mas vocês estão sempre Perguntando a mesma coisa A avó já explicou para vocês Às vezes vocês estão Vocês têm o GUM na cabeça Mas vocês estão na vibração De Oxum Porque vocês precisam ter Amor dentro de si Às vezes Vocês têm XANGON no peito Porque vocês têm que ter força Valentia Para enfrentar As injustiças da vida Para que essas coisas Achar Ai, para que Para que quer saber Eu echar Ai, olha só Minha filha Está parecendo aqueles neguinhos Natalina Vovó Eu gostaria de saber Se eu estou no caminho certo Natalina de Portugal Bom, minha filha É bom, olha Caminho certo Você só vai saber Quando você chegar no final E mesmo chegando no final Você vai ver Que podia ter melhorado Mas a avó Vai só falar uma coisa Para você Menina Natalina Você precisa resolver Umas coisas de papel Papel parado Por parte do pai Por parte do seu pai Você vai entender E quanto ao caminho O melhor caminho É o que seu coração aceita Mas tem processo Papel parado Aí, hein Processo de papel parado Vovó amada Me chamo Wanda Eu estou em desenvolvimento Em sem terreiro Confio nos que me guiam Amparam e me protegem Confio nas minhas intuições Mas tenho dificuldade No trabalho Por conta de uma doença Que desenvolvi Como vovó Como a vovó Pode me ajudar E aos outros A conviver Com essa doença Mantendo meu ânimo Que é tão necessário Também tenho dúvidas Quanto a ir com meu marido Para o exterior A senhora gostaria De me trazer essa luz Louvado seja nosso pai E mãe criadores Passado, né? Como que é o nome dela mesmo Que eu sei se falar Wanda, né? Olha Ou vocês falam Que confia nos guias, né? Que vocês são amparados Vocês estão protegidas E ainda tem dúvida Ainda faz perguntar A dor para a avó Engraçado, né, minha filha? Olha A avó acha assim Você está no momento De uma limpeza Muito forte Emocional Principalmente No físico, né? Quando você fala Que você adquiriu uma doença Tudo isso é limpeza A avó percebe também Lá para trás Você e sua mãe Tanto que resgatar Algo dessa vida Atuar A avó vê também A dificuldade De você ter que ir Para as terras longe Como você falou O exterior Mas, minha filha Tudo está sendo determinado Como você disse De boca para fora, né? Que você está sendo guiada Parada Protegida Você vai sentir isso Realmente Está acontecendo Tudo isso com você Mas, primeiro Minha filha Primeiro de tudo Começa a pensar em você Começa a trazer O equilíbrio Dos pensamentos Dentro você Começa a trazer Exatidão Do que é real Não do que você Imagina que tem que ser Aí você vai entender Você vai entender O que realmente Você está passando Nessa existência É para curar Uma realidade Lá para trás Das outras vidas Entre você E a sua mãe Minha avó querida Não conheci meus avós Mas te adotei Como minha avó Então Sou Ana Paula Ela deu A data de nascimento Aqui Mas não precisa Vou pular Bom Aprendo com as suas histórias Esclarecimentos Vovó Eu trabalho Num centro espiritualista Com bases cardecistas E trabalhamos Para a luz Mas eu preciso saber Se eu estou no caminho certo Porque às vezes Sinto que não é Não há conexão Com os meus mentores Não sei como fazer A vovó Pode me ajudar Então o nome dela É Ana Paula Eu sei Às vezes O problema Não está na casa Está no seis Por exemplo Vamos imaginar o sol O sol Está iluminando A terra Está iluminando Em todo momento A terra Mas nem sempre Vocês prestem atenção Nossa Eu estou sendo aquecida Pelo sol Vocês saem para a rua Vocês nem imaginam Que vocês estão sendo Aquecidas pelo sol Vocês perceberam? Não é a mesma coisa Com os mentores Mentores estão perto de vocês Mas vocês não estão Com o veículo Mental O veículo Emocional Participativo Dentro do trabalho Espiritual Para sentir O que realmente É para sentir Não as fantasias De vocês Não o que vocês Acha que tem Que sentir Porque vocês Adoram fazer uma fantasia Né? Às vezes O simples fato De vocês sentarem Num local espiritual Fechar o eu Respira Pronto Acontece a conexão Por que que tem Que ter coisas Fantasiosas E magísticas Para vocês sentirem? Não, meu filho Quantas vezes Essa menina Para para meditar Ela só sente Uma pequena vibração Na testa dela Pronto Já houve a conexão Por que que tem Que escutar O que que tem Que sentir Contar a história De vocês Vocês têm uma mania? Olha, meu tio Por que algumas Entidades Falam do futuro Alteram a vida De alguns Consulentes E deixam Seus cavalos A sua própria Sorte Essa pergunta É interessante Eu vou até repetir Por que algumas Entidades Falam do futuro Alteram a vida De seus Consulentes E deixam Seus cavalos A sua própria Sorte Eu gosto De perguntas Assim Muito boa Bom Primeiro Precisa entender Que Algumas Entidades Não todas Têm O poder De ver A linha Do tempo Tanto passado Presente Futuro Não é toda Entidade Que cabe A esse Trabalho Espiritual Vamos dizer Vamos colocar assim É como se fosse Um bom Um bom Cada parte Do bolo Tem um gosto Diferente É tudo Bolo de laranja Mas cada parte Do bolo Vocês vão sentir Diferente As entidades Os guias espirituais São assim Então vamos dizer Que você tenha Um guia espiritual E que eu lhe fale Que você daqui a dois anos Você vai Um exemplo Vou dar A daqui a dois anos Você vai fazer Comprador de uma moradia E realmente Você acredita Faz tudo Que tem que fazer Movimento Apapelado E você consegue Trazer O comprador De uma moradia Só que A entidade Colocou No seu pensamento A frequência Do tempo Dos ecos Do futuro Para você receber Então você recebeu Conseguiu A moradia Já está dentro A moradia O que a entidade Não preparou Você Para dizer Que você ia ter Que dar um jeito De movimentar Os seus caminhos Para fazer o pagador Aí o que acontece Dentro Dessa nova moradia Vem o medo Seu Porque a sua Vibração Não está Determinante Para o presente Que você ganhou Porque a entidade Pegou o C Botou o C No lugar Mas a vibração Não estava preparada Para aquilo Está dando para entender? Aí você começa A ganhar os processos Não ter as moedas Para fazer o pagador Cabe a entidade Continuar Estar trazendo Para você As diretrizes Necessárias Não como você diz Abandonar A própria sorte Isso já está Mostrando Para você Que É assim Que você vê A sua entidade Como se a entidade Fosse Argo Muito superior E você Fosse o cavalo Então Essa palavra É muito forte Meu filho Muito forte Entendeu? Então Tudo é Determinado Se Uma entidade Coloca o C Num ponto Lá na frente Num ponto B Lá na frente É porque Era para o C Você está A frequência Precisa mudar Então a entidade Vai trabalhar Para mudar A sua frequência Você está Nesse ponto B E você Para o ponto C Para o ponto D Para o ponto E Assim lá para a frente Entendeu? Então Precisa ver O que está acontecendo Com esse caminho espiritual Que você está frequentando Precisa fazer Buscador de informação Porque nenhuma entidade Abandona vocês Ninguém faz isso Deu para entender? Lávio Augusto E eu tenho grandes processos Com meu pai E com isso Eu sei Que atrapalha Toda a minha caminhada Profissional Ele quer que eu siga Um caminho E eu quero seguir outro Como é que eu faço? Vovó Muito obrigada A todos vocês Menino Flávio Augusto Eu acho engraçado Que vocês colocam muito A culpa no externo Atrapalha toda a minha caminhada Uma frase forte Né meu filho? Olha meu filho Ninguém atrapalha ninguém Ninguém limita A força de ninguém Você meu filho Tem sim Grandes processos emocionais Do vosso pai Por uma única razão Você não entende Como ele A forma que ele tem De educar você E se você for pensar Nunca te fartou nada Os estudadores A vó está vendo aqui Você nem trabalhava O vosso pai O vosso pai Pagava O vosso estudador Então Essa facilidade Que você teve na vida Trouxe pra você A deficiência De ver o seu pai Como um homem forte Não autoritário Não autoritário Porque você está vendo ele Como um autoritário Mas ele é um homem forte Porque a vó Veu o vosso pai Querendo subir a montanha Sempre querendo subir a montanha Para ajudar a família É claro Se tornou duro E rígido Mas é assim Que ele conseguiu Conceber A experiência Da vida dele E você Você teve O presente da vida De ter esse pai Pra ter essa facilidade Que você está tendo Na vida E aí É direito O seu Buscar O seu caminho Mas como você Vai buscar O seu caminho Se você depende Literalmente Das moedas Do seu pai Como é que vai ser? É Meu filho Pra que você Possa se libertar Do que o seu pai Quer que você seja Você tem que se libertar Da deficiência E da dependência Que você tem Do seu pai Como ele vai acreditar Não sei Se ele sabe Qualquer coisa Que você faça Ou você vai cair Ali na frente Primeiro Se fortifica Primeiro Olha Até porque Você é muito novo A avó Está vendo aqui Que você é muito novo Então se fortifica Primeiro Se fortifica Vai Por enquanto Você não está Conseguindo Andar pelas Suas próprias Pernas Anda pelas Pernas Os passos Passos do pai Porque ele já Trilhou Mas é por pouco Tem Aí depois Meu filho Presta bem atenção Aí sim Você pode buscar Sua montanha Enquanto você Estiver vendo Só O que o seu pai Fala por ser Você não tem Você não tem o direito De entender O que ele passou Na montanha Que ele conquistou A vida é fácil Meu filho A vida não é difícil Não Anda pelas pegadas Do seu pai E pare de tanto Reclamar Ou se não Sabe o que você faz Vai cuidar Da sua vida Coisa que ainda Você não sabe fazer Tá bom Meu filho Então por hoje Hoje acabou Né Vamos ver Com o tempo Da menina Se a avó Consegue trazer Mais resposta Para vocês Que as nossas forças Iluminem Todos vocês Que a cúpula Sagrada Crística Que traz A manifestação Do renascimento Para esse planeta Possa albergar Cada coração E principalmente Cada lar Que cada canto Que cada cômodo Seja abençoado Pela nova consciência Salve meu filho Salve as suas forças